E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente mais um Tira Dúvida, segunda-feira, hoje dia 23 de janeiro de 2023. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo focado no planejamento? Você ainda não planejou o seu ano? Não viu suas provas? Não aproveitou a promoção que teve dos aviões aí? Pra poder viajar e tentar fazer um turismo esportivo mais barato que, pelo amor de Deus, só aproveitando a promoção mesmo pra comprar as passagens. Mas vamos nessa, o meu calendário já tá cheio, já planejei daqui até o final do ano, já preparando para o próximo ano, pensando, claro, porque, como diria por aí, There is no finish line, não tem linha de chegada, é sempre um treino, uma prova depois da outra, na próxima, na próxima, na próxima. Sempre buscando evoluir de forma positiva. E aí meu bodinho? E aí Bariadro? Como é que você tá, mané? Como é que tá, Elton? Na boa? Olha aí, o André Biora tá com foco na musculação, apesar da corrida. Ah, mas corrida é bom, cara, corrida em várias maneiras, a gente não precisa correr o mundo inteiro, mas só dentro da corrida que a gente se conhece bem também, né? Aquela viagem interna, é bom demais, é uma terapia, corrida. Corrida é saúde, corrida é o corpo em movimento. Bom, só pra esclarecer o que a gente faz aqui hoje, nesse novo programa do Tira a Duvidas do Corrida Perfeita, que antes eu vim aqui com um tema, abri um tema, ficava falando, falando sobre o tema, entrada do pé, movimento dos braços, dor no joelho, dor nas costas, dor no supercílio. Seja lá qual fosse o tema. Mas agora eu tô abrindo aqui para justamente estar num contato mais próximo de vocês e tentar ser mais efetivo na minha contribuição pra tirar as suas dúvidas e que eu possa colaborar com vocês. Então coloque as suas dúvidas no balãozinho aí, nessa interrogação que tem um balãozinho, joga dúvida aí, que aí eu vou buscar responder a sua dúvida, e caso seja o ponto onde eu tenho entendido a sua pergunta, eu te chamo pra trocar uma ideia comigo aqui no vídeo, beleza? Aí quem puder aparecer no vídeo, vai lá e fala, pô Andrei, posso aparecer no vídeo, tá bom? Porque às vezes a gente aperta aqui e chama a pessoa que pediu, levantou o dedinho pra aparecer e não tá numa situação muito boa, né? Até hoje a gente ainda não entendeu muito bem como é que funciona esse negócio do teletrabalho, do vídeo chamada, né? Por assim dizer. Beleza? Então vamos nessa, deixa eu ver se tem. Clique em mais depois em interrogação. Esse é o Tiago aí, ó. O mais é pro vídeo, tá, Tiago? Mas a interrogação é pras perguntas. Ó o Leandro aí querendo saber da Canelite. Bota na pergunta aí, Leandro. Aí do lado, ó, aqui, ó, tem um balãozinho com a interrogação, mas eu já vou começar falando sobre a Canelite. E Hélio, você também que corre os 10k, bota a sua pergunta lá no balãozinho da interrogação. Tá bom, cara? É só botar e escrever. Que aí eu puxo lá, organizo as perguntas, porque às vezes vai correndo o negócio aí pra cima e eu não consigo acompanhar as dúvidas de vocês. E na hora que eu olho, eu não vou saber qual era a pergunta que passou. Então deixa eu voltar já aqui no Leandro Milano 7. Ele perguntou, Canelite, o que que eu faço? Como eu me livro dessa dor na parte da frente da minha perna? Ou às vezes do lado, assim, da perna também. É naquela região ali da Canela, né? A famosa Canelite. Bom, a Canelite pode ser uma dor causada ali no músculo tibial anterior, que às vezes ele trabalha muito, ele enrijece, fica aquela frente da Canela dura pra danar, né? A musculatura já não tá aguentando mais, parece que vai dar até uma câimbra. Negócio duro. Ou então, na parte mais interna, bem no osso mesmo, né? Tudo isso é causado por um uso excessivo, digamos assim, dessa musculatura do tibial anterior. Ou então, do lado do impacto que é gerado a carga aplicada durante o movimento da corrida. Então, tendo em vista que é sempre uma sobrecarga que vai dar a sua Canela, que vai gerar isso, a questão da sua consciência sobre o seu movimento é importante, beleza? É você entender como que você tá se movendo, pra entender que dependendo da maneira como você se move, pode gerar uma carga no seu organismo maior ou menor do necessário para você poder se deslocar. Então, nesse sentido, você tendo essa consciência que uma dica muito boa pra você adquirir consciência é fazer os educativos de corrida. É você fazer esses movimentos que vão te ensinar, que vão te ensinar a perceber melhor o movimento do seu corpo, onde que você tá apanhando o pé no chão, como é que tá a posição do seu corpo, se você tá conseguindo projetar o seu centro de massa à frente pra promover aquele desequilíbrio bacana, pra te levar no movimento que você quer ir. Se o apoio do seu pé tá indo muito à frente desse centro de gravidade, ou centro de massa, no caso aqui, que vai frear o seu movimento a cada passo. Então, ter esse entendimento é muito importante. Outra coisa muito importante também é o ajuste do volume e da intensidade do seu treinamento ao longo das semanas de treino. Porque muitas vezes a gente bota uma carga muito elevada no treinamento e não dá tempo para o nosso corpo se adaptar a essa nova ação. E com isso vai gerar essa sobrecarga, porque o seu corpo não tá acostumado com aquela carga. Então acaba ficando muito pesado pra ele e acaba gerando a dor. Muitas vezes até mesmo uma lesão por estresse, uma fissura ali no seu osso, por conta desse impacto excessivo e o seu corpo não tá forte o suficiente. Nesses dois casos a gente consegue solucionar isso dentro do plano do Corrida Perfeita, lá na nossa metodologia. Se você ainda não baixou o aplicativo do Corrida Perfeita, vai lá na Play Store ou então no Google Play ou então na Apple Store e baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Lá a gente tem uma gama de exercícios educativos pra você fazer o seu entendimento, digamos assim, do seu corpo, pra você perceber as coisas que você pode ajustar, pra você trabalhar melhor a sua coordenação motora, o seu movimento, assim como também o planejamento dos seus treinos, pra que você possa trabalhar numa evolução gradativa do seu treinamento. Que o grande problema é a gente começar a correr num estímulo muito forte, porque existem tempos de maturação diferentes do nosso corpo. O coração ele se adapta ao esforço de uma maneira totalmente diferente do que o seu músculo, que também se adapta totalmente diferente do esforço, do que o seu tendão e também dos seus ossos. Então tudo isso, uns precisam de mais estímulos, enquanto outros precisam de menos estímulos. Então equilibrar esse estímulo com a recuperação é fundamental pra você ir positivamente melhorando o seu condicionamento físico e fazendo com que o seu corpo possa suportar mais carga, beleza? Então esse planejamento do seu treino, o que fazer, quando fazer e como fazer, é fundamental pra você evoluir de forma segura na corrida, beleza? Então procura nós lá e vamos junto, badalado, uma corrida perfeita, beleza? Olha lá, rapaz, não funcionou o negócio do balão, tem 24 perguntas, eu não vou sair daqui hoje. Meu Deus do céu. Vambora. Coluna do Cauê. Minha coluna tá boa, Cauê? Treinando para a maratona de Sampa, tiro a 4,20, longão a 5,30, arrisco a prova a 5,20? Bom, Cauê, cara, o tiro tá 4,20, a gente vai botar aí que é uma velocidade de uns 13,8, 14 km por hora, né? Quase 14 km por hora. E o seu longão tá pra 5,30, 5,30 aí vai dar uns 10, 11 km, alguma coisinha. Percentualmente falando, você diminuiu bem do seu treino de tiro, mas eu não sei se esse tiro é o tiro de 50 metros ou se é o seu tiro de 1 km, né? Quanto de tiro que é isso? Mas você falando aqui que o seu longão tá saindo a 5,30 pra você tirar a prova a 5,20, você tem que pegar também um balizamento das suas provas do seu treino tempo. Aquele treino que fica mais próximo ali do seu, digamos, do seu limiar 2, né? Que seria o limiar anaeróbico. Uma prova longa, a maratona de Sampa, né? 42 km, 5,20, você vai tá fazendo uma prova aí em torno de 3,45, 3,50, né? Por aí, por aí, que eu não sou muito bom de conta nesses negócios, não. Mas é uma prova longa, gera um desgaste muito grande no seu organismo. Então você vai trabalhar um pouco abaixo ali do seu limiar anaeróbico, um pouco não, um tanto. Dentro do seu limiar aeróbico, buscando ali o teto do seu limiar aeróbico. E esse limiar aeróbico, normalmente, é onde você tá fazendo seus treinos longões, né? Esses treinos mais longos, 5,30, tal, pá. 5,20 pode ser um número bacana pra você executar. Isso, eu aconselho que você faça esse teste em treinos mais longos, numa zona de tempo, pra ver o quanto você tá aguentando, como é que você tá suportando isso. Mas, de todo certo, procure um profissional de educação física pra estudar os seus treinos junto com você, tá bom? Vem junto com a gente, no Corrida Perfeita, que a gente consegue, além de ter esse peso estipulado 5,20, a você fazer sua estratégia de prova também, né? Onde que você acelera um pouco mais, se diminui, se vai fazer uma prova progressiva, fazer uma prova regressiva, linear, J invertido em J, essas coisas todas a gente consegue esclarecer lá no nosso aplicativo, junto treinando com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Cauê, espero que eu tenha te ajudado a pensar um pouco mais, porque eu não vim aqui pra dar uma resposta enfática sobre é, arrisca ou não arrisca, porque você vai deprimir muito do seu treinamento, mas pra você pensar e avaliar se dá. Mas eu acredito que 5,20 tá de boa, dá pra você mandar bala nisso aí, cara. Bom, deixa eu ir pra próxima agora aqui do Edilene. Da Edilene, perdão, Edilene, que dá pra ver a fotinha também. Normalmente saio para correr 3 vezes na semana, 6 da manhã, e por isso não consigo fazer o educativo antes da corrida. Tem algum problema não fazer? Bom, Edilene, você tá deixando de aproveitar uma educação motora pro seu corpo pra te ajudar na corrida em si, né? Eu aconselharia você fazer pelo menos um pouco do educativo, fazer alguns rapidinho ali antes de você sair, 5 minutinhos mesmo, fazer uns saltitos pra você perceber como é que tá a posição do seu corpo, onde é que o seu pé entra em relação ao seu centro de massa, ao seu centro de gravidade, como é que você tem que aplicar isso durante a corrida. É interessante pra você tanto aquecer, pra você não sair correndo já assim, botou, acordou, caiu da cama, marrou o tênis e saiu correndo, tá bom? Pra você ir aquecendo aos poucos e sair. Se não dá pra fazer os 15 minutos, que é o que a gente sugere ali no Corrida Perfeita, né? A gente tem uma série preparada de exercícios educativos pra você fazer em cada nível, pra você ir estimulando o seu corpo de uma maneira gradativa, faça pelo menos um, dois, vai mudando uma semana ou outra, tá bom? E se quiser quais educativos você possa fazer, vem com a gente pro Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo que lá a gente tem diversos educativos. Mas eu acho interessante que você os faça, tá? Isso vai te ajudar muito a ter uma consciência corporal melhor. Deixa eu ir pra próxima. Fefa, Dubu. Ah, espero que eu tenha falado direito aí, Dubu. Aumentar passada ou cadência para melhorar velocidade? Boa pergunta, Fefa. O lance é o seguinte que a gente não pode deixar nunca de lado, né? Sobre essa questão. A velocidade a gente ganha de duas formas. Ou melhor dizendo, de três formas. Ou você aumenta a cadência do seu passo, a frequência de passadas que você dá. Ou você aumenta o tamanho do seu passo, de um metro pra um metro e trinta, de oitenta centímetros pra um metro e cinquenta, né? Mantendo a mesma frequência de passo. Ou então você faz os dois. Aumenta o tamanho do passo e a frequência de passo, né? Então, aumentar a passada ou cadência para melhorar velocidade? O interessante a gente pensar é que a gente tem um certo limite pro tamanho do passo, às vezes, né? Pra você crescer. Ah, e a cadência não. Não, a cadência também, né? Você não vai conseguir fazer trezentos passos por minuto ali. É um negócio bem difícil, né? Complica a mesma situação. Porém, contudo, se a gente consegue fazer ali um trabalho de cadência, já bem apurada, né? Porque você trabalha a primeira cadência, uma cadência rápida, mesmo em velocidades baixas, você tá estimulando o cicloalongamento e cortamento. Você tá estimulando ali pra você ter uma melhor rigidez a cada passo. E com isso, você estimula uma melhor economia de corrida. Então, você trabalhando primeiro ali essa frequência de passo, rapidinho, depois você começa a trabalhar com o aumento dessa passada. E isso vai te facilitar muito a vida, porque você vai tá educando o seu corpo a que ponto ele tem que entrar e depois você faz o trabalho só do aumento da passada. Lembrando que a passada, é interessante que ela cresça para trás, né? O seu ponto de apoio fique cada vez mais distante do seu centro de massa, aumentando a passada dessa forma, aumentando o seu ângulo de queda, por assim dizer, né? O pé tá aqui, você vai aumentando, ó, opa, e o centro de massa tá aqui, né? Você tá projetando cada vez mais pra trás. E isso vai te tornar mais veloz dentro da mesma frequência. Ao invés do seu centro de massa tá aqui e o pé começar a entrar aqui na frente, porque assim você vai se freando a cada ponto. Então, a gente também tem que ativar esse ponto da passada, que ela não pode crescer pra frente, porque senão a gente tá se freando a cada passo. Beleza? Bom, Fefa, espero que eu tenha te ajudado. Ou ajudado a outros tantos. Beleza, vamos pra próxima. BB, opa, apareceu a do Everton aqui agora. Evertonas, consigo fazer uma meia na Z4? Quero fazer os 21K, 4,46 e minha Z4 em Max, 4,43. O lance é o seguinte, pra gente entender zonas de treinamento. A Z4, normalmente, é assim que a gente fala, sim, porque é esse negócio de limiares, né? De zonas, é quase uma zona mesmo, né? Porque depende do protocolo do qual você tá utilizando, quem era o treinador que fazia dessa forma ou da outra forma. Se a gente fosse falar da parte fisiológica, só teriam três, né? Três zonas ali. Uma que você sai da parte aeróbica, que você já vai começar a trabalhar um pouco mais na aeróbica, e depois você assenta em uma zona de VO2, por assim dizer. Seriam três zonas fisiológicas. Não existiria a Z4. Mas a Z4, normalmente, é um ali, é, subtrasho, né? Que seria do seu limiar ali, o que você aguentaria pra uma hora de corrida. Seria ali a base do seu Z4, né? Principalmente pelo protocolo que a gente utiliza no Corrida Perfeita, seria isso. Então, fazer uma corrida na Z4, uma corrida de 21km, no qual você tá pensando 4h46 aqui, isso aqui vai dar mais ou menos 1h40, né? Por aí. Já fica difícil. Esse Z4 não vai te possibilitar. Você vai dar uma quebrada, porque em tese o Z4 seria o máximo pra você conseguir fazer ele em 1h, 1h03, pra você manter essa intensidade ali. Depois você tem que baixar um tanto essa intensidade, porque você não aguenta mais. Se você aguentar fazer nesse Z4 1h40, esse Z4 tá errado. Beleza? Só pra gente entender um pouco melhor esse negócio das zonas e o tempo de esforço dentro de cada zona, né? Uma... Dependendo, se você fosse um atleta que faz meia maratona pra baixo de 1h, Aí tá beleza. Eu acho que ia sair fácil. Beleza? Mas, compro esses faces, eu acho que acaba subindo um pouquinho mais. Beleza? Espero ter contribuído, Everton. Valeu. Deixa eu ver aqui a da BB Ruandrade. É. Valeu, BB. Eu treino bastante na esteira e intercalo com a rua. Na esteira tem alguma dica para ajudar e não atrapalhar na corrida de rua? Bom, a dica principal é você sempre colocar pelo menos 1% na inclinação da esteira, tá? Só pra que você tenha que projetar um pouquinho mais o seu corpo à frente, tá? Pra você não ficar totalmente equilibrado ali, meio que de forma perpendicular à esteira. Ela já joga um pouquinho e você tem que projetar um pouco o seu corpo à frente. Como em tese, a gente tem que fazer na rua. Beleza? Essa é a dica de ouro pra usar a esteira. Fique bem, BB. Hoje é dia de corrida, BB. Valeu. Desculpa a piada infame. Bom, deixa eu ver aqui agora do Maurinho. Corre. Fala um pouco sobre o que eu falo. Pode falar, Maurício, sobre o Contramalásia. Depois a gente fala sobre essa informação na patela ali, tá? É bom você trabalhar bem o seu quadril pra evitar esse movimento patelar desgasta. Muito ali no seu joelho, no femur. Beleza? Depois eu falo mais sobre isso. Bom, o Soares RDS. Qual a melhor maneira de determinar as zonas de esforço? Como descobrir o ritmo de prova? Bom, Soares, existem os testes de campo, tá? Que você pode fazer. Existem testes de 3 mil metros, testes de 5 mil metros, testes de 20 minutos, testes de 30 minutos. Que você pode executar, que você não precisa de muitas coisas. E você vai ali determinando, mais ou menos, quais seriam os seus limites, né? Da sua velocidade. E a partir disso, bota 15% pra cima, 15% pra baixo, dependendo da tal distância. Ou então, você também pode fazer outros testes com o de ergo-exprometria, no qual você faz um teste de esforço com troca gasosa. Aí você vai ter de forma mais precisa onde que o seu corpo dá aquela quebrada, que ele deixa de trabalhar primordialmente. Primordialmente, é. Na forma aeróbica. Aí daqui a pouco começa a ter um componente um pouco maior anaeróbica nessa questão da sua, na troca gasosa. O CO2 vai subindo, o oxigênio não vai conseguindo ser tão adaptado, você não consegue filtrar o seu organismo. E nisso, chega lá em cima, tem uma outra zona onde já tá dando pânico, você consegue ficar só 5 minutos. Então você vai encontrando ali, vendo um gráfico junto com a frequência cardíaca e a velocidade, onde que dá um pico, onde que estabiliza, onde que dá um pico, estabiliza. E isso vai te trazer um quadro como que fisiologicamente o seu corpo se comporta em cada velocidade, intensidade, frequência cardíaca ali. E a partir disso, você consegue estabelecer que tipo de trabalho fisiológico você quer exercer no seu organismo. Qual é o objetivo disso? O interessante de a gente fazer esse teste é que muitas vezes a gente tem que saber usar o resultado. E por isso que é interessante a gente sempre levar a um profissional de educação física capacitado em corrida e mostrar esses resultados, seja o teste de pista, seja o teste de laboratório, por assim dizer, o teste clínico, para poder prescrever o treinamento da melhor forma possível, para ver que tipo de estímulo ele tem que te dar e em que momento de acordo com o seu objetivo de corrida. Isso tudo a gente encontra também lá no nosso aplicativo do Corrida Perfeita. Um treinador capaz de te ajudar com isso. E principalmente para ler o seu teste clínico ou então para aplicar um teste de pista para você. Beleza? E assim descobrir o seu ritmo de prova. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado, Soares. Valeu! Vamos lá. Deixa eu ir um pouco para baixo, lá para a primeira aqui. Senão vai ficar de fora. Emanuel Menezes, dá para substituir um dia de treino de corrida por um pedal? Emanuel, são estímulos diferentes no sentido biomecânico, né? Por mais que a gente esteja fazendo um trabalho cardiovascular, você deixa de dar um estímulo ali. Neuromotor, o impacto é diferente, a carga que você aplica a cada passo, mesmo que você trabalhe na mesma frequência cardíaca, é diferente. O desgaste no seu corpo é diferente. Porém, você pode encaixar treinos de bike para aliviar até mesmo esse estresse estrutural no seu treinamento de corrida. É muito interessante, porque você continua trabalhando a sua capacidade cardiovascular, por assim dizer, sem botar esse estresse, tanto esse estresse na sua articulação, na sua musculatura. Beleza? Então, você tem que encaixar isso direitinho. Converse com um profissional de educação física para poder intercalar esses treinos de maneira efetiva. Porque, dependendo do pedal que você faz, também pode atrapalhar um tanto a sua corrida, o seu treino de corrida que você tem no dia seguinte. Então, é sempre interessante você encaixar os treinos com as necessidades que você precisa suprir, ou melhor dizendo, com o que você quer estimular no seu organismo. Tá bom? Então, você pode substituir, trocar, depende. Depende, quase tudo depende. Então, valeu. Espero ter te ajudado, Manoel. Zenith Gonzaga, como você define o treino de base? É realmente necessário? Bom, é que, Zenith, a gente chega nesse negócio de treino de base, né? É tudo que tem que dar uma base, né? Para você começar a fazer força. O treino de base seria também conhecido como o treinar para treinar. Você está preparando o seu corpo para iniciar um treinamento, para você não vir logo de cara e play, meter pancada, botar intensidade ou muito volume. Então, seria como um acordar do seu corpo. Você está preparando o seu corpo para sair daquele estado de inércia ou de inaptidão, no qual você estava, para onde você quer chegar. Então, você vai fazendo uma base, seja numa base muscular, para você ter uma estrutura forte para suportar a carga que irá por vir, né? Seja com um trabalho de mobilidade, para você ter mais mobilidade para o trabalho que vai vir. Sem um foco muito específico da sua prova que você quer mandar bala, beleza? Você vai fazendo um trabalho mais geral para começar a treinar focando nessa prova depois. Então, eu acho que é necessário, sim, um trabalho de base, tá? Sempre. No caso de velocistas e outros profissionais da corrida, um bom trabalho de base são os educativos. Para você treinar bem o seu movimento, você ter ele bem refinado, para depois meter potência naquele movimento já ajustado. O que muitas vezes a gente não faz, como atletas mais velhos, amadores, é fazer esse refinamento do nosso movimento. A gente não faz a base, que a base seria correr de forma mais eficiente. Bem aquela conversa de que correr é natural, beleza. É natural para ir no banheiro, para correr atrás dessa rua, né? Mas não para correr 10 quilômetros, para correr 42 quilômetros. Corrida é uma habilidade a ser desenvolvida, beleza? E se precisar de ajuda com isso, vamos junto. Corrida é perfeita. Vai lá, acessa o nosso site ou então baixe o nosso aplicativo. Corrida é perfeita. Beleza. Rafael Salvador, 1, 2, 1. Qual a periodicidade do fortalecimento muscular para a corrida? Rafael, estava falando agora mesmo do período de base e tudo mais. Então, no período de base, você pode dar um enfoque maior, até mesmo no treino de força. Mas vai depender também dentro de uma avaliação das suas necessidades. O que está te faltando? Às vezes você pode estender um pouco mais esse trabalho de força. Então, não tem muito um período certo de ficar dois meses, quatro meses, duas vezes de semana, três vezes na semana, uma vez na semana. Depende muito do momento. Quanto mais próximo a sua prova, alvo, que você quer realizar, o seu objetivo, a gente tenta trabalhar sempre o mais específico possível. Aí a gente já vai fugindo um pouquinho mais da musculação em si, do trabalho de força em si. A gente começa a fazer a força aplicada com o movimento em cima, beleza? Sejam fazendo treinos de subida, treino na areia. Isso tudo vai gerar um pouco mais de força, um pouco mais de potência aplicada para a especificidade que você está buscando. E não deixe de consultar um profissional de educação física. Se está sem um, vamos com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Valeu, cara! Mas na base do Corrida Perfeita, a gente treina duas vezes por semana, tá bom? Entre os treinos ali, sempre pensando no trabalho de força como sendo uma base para a corrida e não para se sobrepor à corrida, beleza? Valeu! Espero ter te ajudado. Juliana! Eita, lá esquerda, fugiu a Juliana. Juliana Venel. Canelite não aguenta mais. O Gomes Tadeu também está sofrendo com Canelite. Cara, Canelite para mim é uma parada tão absurda de alguém... Pô, desculpa eu falar absurdo, tem gente sofrendo, né? Mas que é coisa tão simples de se resolver, cara. O ajuste do movimento, o seu vai resolver a sua Canelite. Traz esse pezinho mais para baixo do seu centro de massa, tá? Aumenta a cadência, beleza? Isso tudo vai te ajudar muito a diminuir essa sobrecarga, essa carga excessiva que você vem exercendo, tanto no seu tibião anterior quanto no osso. Você trazer esse pezinho mais para baixo vai te ajudar muito. Como eu posso ajudar vocês? Bom, acessa lá. Tem o gratuito lá, o aplicativo do Corrida Perfeita. Baixa, tem as nossas aulas grátis de fortalecimento, as aulas educativas que vão te ajudar muito. Eu te garanto isso. Muita gente já utilizou e sanou a própria Canelite só com o nosso conteúdo gratuito. Então, dá uma olhada lá, faz o teste, experimenta, pensa na questão do desequilíbrio do seu corpo. Seu corpo está sendo projetado à frente e não para trás. Você tem que ter uma consciência de como está a sua postura, se o seu quadril, se a sua pélvica está sentada, né? Com aquela retroversão, escorregada assim. Isso também atrapalha muito o ajuste. Então, você tem que ajustar o seu corpo inteiro para você correr de uma maneira que você faça menos força para correr. Essa é a realidade. Você pare de se frear e pare de sofrer com a Canelite, tá? Vamos lá. Os dois aí têm essa missão hoje, hein? Juliano e Gomes, tá deu? Baixa o aplicativo e vamos nessa. Beleza. Vamos aqui para as duas últimas perguntas. Eu vou pegar a do Lady Fontana. Ou é da Lady Fontana? Pô, esses nomes juntam me complica a vida. Me desculpa aí, Fontana, Lady Fontana. Vamos lá. Deixa eu tentar ajudar. Como melhorar na largada? Demora quase um quilômetro para pegar o ritmo. Ah, essa aí foi mole, hein? Que tal a sua largada começar antes, hein? Você vai lá e mete esse um quilômetro antes de chegar na largada. Porra, aí você já chega aquecido lá e fez. Já está no ritmo da prova. Pronto, é só aquecer um pouquinho mais. Chega um pouquinho mais cedo, aquece melhor o seu corpo. Dá um trotezinho, dá uma corridinha. E já chega pronta na largada. Com esse um quilômetro nas costas, já antes da prova, você vai estar pronta para fazer a força durante a prova. Beleza? Simbora. Beleza. Vamos aqui. O Maurinho corre. Ele foi o grande vencedor da última pergunta. Estou sofrendo com condromalácia há um tempo e quando penso que zerou, ela volta. Bom, Maurinho, a treta da condromalácia, cara, é que tem a ver com a sua dinâmica de corrida, da sua posição, como é que você corre e também com o fortalecimento muscular. Principalmente ali no quadríceps, tá? Para fazer o trabalho da frenagem e no quadril para ajudar no movimento da corrida. Você tem que prestar atenção como é que você está correndo. A dinâmica, o problema da condromalácia é aquele desgaste ali da patela em cima ali do fêmur, né? Vai gerando uma certa inflamação ali embaixo. Isso pode ser gerado por conta de uma pressão excessiva que você tem na patela, entre a patela e o fêmur, beleza? Vamos deslizar aqui. Pode estar muito rígido. Pode ser por conta de um enfraquecimento muscular que você não consegue dissipar essa energia, essa carga ali pela musculatura, trabalhando na flexão e na extensão do seu joelho, beleza? Pode ser por conta do movimento de pernas cruzadas que faz com que o seu pé cruze o seu centro de massa e promova uma maior lateralização da sua patela. Pode ser por uma questão mais natural sua. Você pode ter um geno valgo, aquele joelhinho para dentro, que favorece também uma lateralização da sua patela, fazendo com que a cada passo ela queira sair assim para o lado, né? Ela ir para o lado da perna. Isso também vai gerando um maior desgaste na sua patela. Então, são várias questões que é bom você dar uma olhada, principalmente sair na crise. Caso esteja em crise, vá ao fisioterapeuta, busque um fisioterapeuta para ver qual é realmente o diagnóstico sobre esse processo, o que está te gerando essa condromalásia. Porque a condromalásia não deve ser um impeditivo para a corrida, beleza? Você fazendo um ajuste do seu movimento e fazendo um trabalho de fortalecimento bem feito, diminuindo essa carga gerada ali no seu joelho, na sua patela, isso pode te ajudar muito. Outra coisa que também no seu movimento, que pode aumentar a carga na patela, é a posição da sua perna retroversão. Fazer aquela escorregada, você aumenta a pressão lá no seu joelho, na patela, tá? Isso gera um desgaste maior. Então, tem que ter todo esse entendimento do movimento, de como você está aplicando para gerar uma carga menor no seu joelho. É as bases da Corrida Perfeita, cara. É a consciência do movimento, o fortalecimento do seu corpo e a educação motora. É você fazer o trabalho desse movimento de forma adequada, beleza? Se ainda não entrou na Corrida Perfeita, vamos lá. Clube Corrida Perfeita, você vai encontrar a gente lá na Google Play e na Apple Store, tá? Ou então acessa a gente pelo site também e baixe gratuitamente o nosso aplicativo nas lojinhas. Ou então acessa lá pelo site, faça a inscrição. A gente tem um monte de conteúdo gratuito e exclusivo para a galera que está dentro do clube, beleza? E vamos junto, lado a lado, com a Corrida Perfeita. Bom, já são 8 horas da noite. Se não ficou bem claro para vocês, qualquer dúvida, baixe lá o aplicativo da Corrida Perfeita e vamos junto. Mas, ó, segunda-feira que vem, eu estou de volta. Se você tiver alguma dúvida durante a semana, já traz para a gente aí, tá? Tenha ela na ponta da língua, porque infelizmente, às vezes, eu não vou conseguir responder a todo mundo. São só 30 minutinhos com vocês por semana, até mesmo para ficar sempre um gostinho de quero mais. Semana que vem, eu estou de volta, beleza? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, de uma forma positiva para a Corrida e para a vida de vocês. Vamos que vamos, lado a lado, com a Corrida Perfeita. Um grande abraço e tchau. Boa semana, galera. Bons treinos, valeu!